3 de maio de 2017, depoimento número 12, prestado pelo Sr. Joésio Manoncio Batista, na sede da Procuradoria-Geral da República, presente os membros do Ministério Público Eduardo Pelela, Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes, o depoimento está acompanhado do seu advogado, Dr. Francisco de Assis e Silva, OAB 16615, Paraná. Sr. Joésio, esse anexo aqui é denominado Antônio Palocci, o que o senhor tem a dizer sobre esse tema? O Palocci, eu conheci ele, ele já não era mais, ele já não tinha mais, ele não estava mais no Ministério. O Palocci, eu tive três coisas com ele. Primeiro, o Palocci, eu contratei ele uma consultoria que eu pagava mensalmente, a empresa dele, ele era meu, ele ficava me dando aula de política lá, porque eu, em 2012, 2008, 9, 10... É, o senhor falou que conheceu ele quando ele não era mais ministro da Fazenda do Grupo. Não de nada, ele não estava mais no governo. Ele estava com essa consultoria. Ele estava com essa consultoria. Eu contratei a consultoria dele porque eu não conhecia nada das relações políticas, quem era aliado de quem, quem era inimigo, adversário de quem, quem comandava o Ministério A, B, C, enfim, ele foi, mensalmente ele ia lá, a gente falava, ele me explicava, eu queria saber quem, como é que funcionava o mundo político. Isso me foi bastante útil. Ele fez uma consultoria para nós, sob o mercado americano, na época que a gente estava se expandindo em 2009. Foi negócio absolutamente privado, ponto. Aí, em 2010... Qual é o valor dessa consultoria? Foi de 2 milhões, eu acho, que a gente pagou. Foi um negócio, um negócio de 2 milhões, em 2018, sei lá, coisa assim. Tá. Enfim, até então, eu nunca usei, nunca pedi o Palocci absolutamente nada. Eu nunca pedi ele que interferisse em nada, ele nunca deu um telefonel por mim, ponto. Quando foi em 2010, ele virou assessor da campanha da Dilma, ele me pediu 30 milhões de doação e eu achei que eu tinha feito tudo doações oficiais. Isso virou um anexo aqui, só porque quando também nós estávamos olhando nossos documentos, a gente viu que dos 30 milhões, nos nossos documentos, nós pagamos 20, nós não pagamos 30. E dos 20 que a gente pagou, teve uma parte que foi em nota fiscal, teve uma parte que foi em dinheiro, que eu também não sei, eu não conheço essas pessoas. As notas fiscais é de RED, assessoria, não sei que empresa é essa. E teve alguma parte em dinheiro com um sujeito chamado Samuel. Isso é a anotação que está lá, que eu também não sei quem é. Não, está escrito lá Samuel. E quem operacionalizava isso na época era o Brani, que era o assessor dele. Acho que está preso. Isso. Com o De Milton, que operacionalizava. Talvez o De Milton se lembre de alguma coisa dessa época. Eu, conforme o anexo passado aqui que eu já falei, do Serra da Marta, eu não tinha conhecimento que tinha tido coisas de nota, dinheiro, caixa 2, nota fria, enfim. Então, uma parte foi... E não teve nenhum ato de ofício isso aqui também. Tá. Então, uma parte foi dividida, foi para essa empresa RED, assessoria, consultoria empresarial. Outro para uma pessoa chamada Samuel. E o que mais? E outra chamada Gil Marci. Gil Marci, que eu também... Isso foi em espécie também. Dinheiro em espécie, para ser Gil Marci, é. Isso que eu vi lá nas planilhas. Tá. E doações oficiais foi... Foi diferença. Mas foi para o próprio PT ou para quem que ele indicou? São vários deputados. Então, foram vários deputados lá na lista, a gente vai apresentar a lista. Vai estar na planilha. Vai estar no documento. É, vai estar no documento. Então, mas quem indicou os deputados foi o próprio Palácio, né? Eram do PT os deputados, você lembra? Não me recordo. Tá na planilha lá, tá na lista. Ele me pediu, autorizei o pessoal lá a pagar aquilo da minha área lá e aí eu não acompanho. E essa empresa, Projeto Consultoria? Essa é a dele, é a da consultoria dele. Então, essa aqui foi paga... Esses valores que foram pagos para a consultoria são pelo serviço que o senhor comentou no início. Isso foi para ele, listo, uma vez por mês ele ir lá no escritório, almoçava comigo... Os valores são... Aqui está 15 mil mensais, 500 mil reais de adiantamento, um êxito de 2 milhões. Isso, três contratos... É a missão de aparecer escrito, né? Mais alguma coisa? Não, isso. Apresentar nesse tema? Não, isso. Então, encerrando o termo de depoimento número 12 do senhor Joesley Batista, relacionado ao tema Antônio Parrossi, dia 3 de maio de 2017.